Você já estava com saudade da Adriana Valendo, Outlet Shoes, e nós estamos aqui de volta com novidades incríveis pra você, que é mulher de bom gosto, não é isso? Sim! Agora a coleção nova? Coleção nova e coleção do Outlet, que não deixa de ser coleção nova também. O que é Outlet? Me explica o que é Outlet. Na verdade, o Outlet são as multimarcas que a gente tem na loja, com descontos diferenciados, que podem chegar até 70%. 70%? Até 70% off, preços realmente de fábrica. Vamos começar a mostrar o que você quer ver, olha só, que maravilha. Essa semana então eu vou mostrar a coleção Capodarte, que está chegando na loja, vários modelos, são sapatilhas, sandálias, rasteiras, enfim. Sempre chegando com aquele descontinho especial do Outlet, que o Capodarte pode chegar até 50% off. Mas hoje você está com um sapato maravilhoso, hein? Em especial hoje, esse é um escarpão da Capodarte, com renda italiana, é um sapato super diferenciado, em couro, maravilhoso. E o preço é especial, que você só encontra aqui na Outlet Shoes, tá bom? Sim. Fica longe? Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5210. E o telefone, Adriana? 33055-770. Falou que assistiu na Rede TV Shopping, tem uma negociação especial, não é isso? Sim, sempre especial. Outlet Shoes é a mulher sempre na moda. Linda e na moda. Vem pra cá, espero por você aqui na Outlet The Shoes.